Caralho, vai ma, vai ma porra, vai quebrando, oi, oi, não para não, oi, oi Senta a fogueta, vai pra centro da ela, hã, hã, senta a fogueta, hã, vai pra centro da ela Fode, 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 fode Ela tá teguinha, ela tá queta, ela faz a linha da maluca, vai Pode vagabunda, pode, pode vagabunda, catucada na tua tcheca, vários socos na tua bunda Pode vagabunda, transa, vagabunda, catucada na tua tcheca e só sou cadada Não vai, mulher, então representa, vai quem ganhou pra valer Tu só vai sair do baile quando o dia amanhecer Pra sentar, tu vai ter que sofrer, pra sentar, tu vai ter que sofrer Hoje a tropa que te taca, taca a dente que se foda Hoje o bonde tá no baile, joga a dente que se foda Vai sentando-no, vai sentando-no, vai sentando-no pra o cachorra É possível pra o cachorra, vai com ódio pra o cachorra Olha o garoto que se foda Ué, vem mulher, chega pra cá, que a paz e tu sabe de cor O GW deu o papo, se grita vai ser pior Hoje a tropa te avisou, se tu grita vai ser pior Sete cê tá pirocada na tua buceta sem dó Sete cê tá pirocada na tua buceta sem dó Joga a G, liga, quem ganhou de bicho na pinha, só pode não visora só Sete cê tá pirocada na tua buceta sem dó Sete cê tá pirocada na tua buceta sem dó É o Gear Max, pega a visão, hein Olha ele aí, hein Olha ele aí, hein Tô a Gear Max que manda na favela Tô a Gear Max que manda na favela Ai Sabe quem chegou aí, sabe quem chegou aí Ele é mesmo, o DJ Taki Vadião Ai Vadião